Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem vindos, eu sou Street Online e hoje rapaziada Estamos em Live4Speed, testando um mod sensacional, o meu parceiro Mark fez um mod de uma BMW, meu, se liga nessa BMW, tá muito top a BMW BMW, ficou bem detalhada a BMW, como vocês podem ver aqui, vamos dar uma olhada aqui nela, tá muito top essa BMW Ó, tá muito bem detalhada aí, até brilhando ó, que coisa linda, vamos dar uma olhada aqui na traseira dessa belezura Ó, muito top rapaziada, muito top mesmo, parabéns aí pro Mark, que fez o mod, vamos entrar aqui dentro do possante O possante está mexido, então ele tá aí na casa de quase 300 cavalos, turbo, tá forte, tá bonito Eu troquei também o ronco do carro, então vocês podem ver ó, ó Então o ronco do carro também tá forte Então, vambora, vamos dar um rolê aqui e depois a gente parte pro Street Powerless Simbora O보i contato Oера Tem início O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Opa, errei aqui Muito top, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Street Powerlap para vocês Vamos mostrar essa fera na festa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero que vocês tenham gostado Nós vamos ficando por aqui BMW top, top, top Para vocês Deixe o like, se inscreve no canal Um grande abraço, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau